No vídeo de hoje, eu e mais dois amigos vamos sobreviver 24 horas com 1 minuto, 10 minutos ou 1 hora. Para começar, vocês vão ter que ficar em uma mini piscina de gelo até o tempo de vocês acabarem. Eu, inclusive, nesse primeiro desafio que a Marina mandou, eu vou ter que ficar dentro da banheira por 10 minutos. Vamos descobrir quanto tempo eu vou ter que ficar 1 minuto. Isso quer dizer que para mim sobrou 1 hora dentro da banheira de gelo. Isso não vai ser nada legal. Essas são as piscinas de gelo que vocês vão ter que ficar. Boa sorte. Meu Deus, isso está muito frio. Esses 10 minutos vão parecer um dia inteiro. Assim que eu entrar, eu vou cronometrar o meu tempo. 3, 2, 1 e... Valendo. Está muito gelado isso aqui. Os meninos estão reclamando, mas eu vou ter que ficar aqui por 1 hora. Quando eu sair daqui, essa água vai estar até quente. Tomara que esse gelo derreta logo. 3, 2, 1... Acabou o meu tempo. Meu pai está congelando. Nossa senhora, está queimando de frio. Meu Deus do céu. Essa água aqui está simplesmente muito gelada. Eu só queria ser a Larissa. Eu acho que eu vou usar a estrada de geladinho. E vou ficar correndo aqui para ver se esse gelo derrete. Rinaldinho, os seus 10 minutos já passaram. Ai, meu Deus do céu. Ai, sol, sol. Sol, sol. Sinceramente, eu não sei como é que o Luiz vai conseguir ficar mais 50 minutos nessa banheira. Já se passaram 30 minutos e eu já cheguei na metade do desafio. E agora só que o gelo foi derreter. Ainda está bem gelado, mas está bem mais suave do que estava. Mas o negócio é que o meu corpo está completamente congelado. A água está até quente agora. Está até gostosinha. Mas graças a Deus já deu uma hora. Meu pé está até meio doce, sei lá. Segundo desafio, vocês vão ter que desenhar o Shrek. Em um minuto, 10 minutos e uma hora. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou sair dessa vez. 10 minutos para desenhar o Shrek. No meu caso, eu vou ter... Caraca, uma hora. Ah, mano, no desafio do gelo eu pego uma hora. E nesse daqui, um minuto. O tempo de você já está rolando. 3, 2, 1, valendo. Vamos lá, bem rápido. A orelha dele é mais ou menos assim. E a cabeça aqui assim. Outra orelha assim. Meu tempo está acabando. Mano, eu tenho que correr com esse desenho aqui. Eu preciso colorir ele de verde. 5, 4, 3, 2, 1 e acabou. Eu espero que tenha ficado legal o meu Shrek. Como eu tenho uma hora para fazer o meu desenho, eu vou começar usando um lápis. Dessa forma, se eu errar, eu consigo apagar com borracha. Eu posso me dar esse luxo de fazer um esboço do desenho primeiro para depois ir passando a canetinha para depois colorir. Coisa que o Luiz não teve. Bom, eu vou desenhar o rosto do Shrek. Ele tem um rosto bem grandão assim. Vou fazer as orelhas dele, que são muito estranhas. Do outro lado, a mesma coisa. Agora eu tenho que lembrar como que era o rosto do Shrek. Terminei o esboço de lápis. E olha só como é que está ficando o meu Shrek, mano. Já tem alguns minutos que eu estou desenhando. Vou agora ter que repetir esse mesmo desenho, porém de canetinha, para deixar as cores bem fortes. Mas está valendo a pena, mano. Acho que meu tempo está acabando. Mas eu acabei de pintar o meu Shrek. Demorou, mas eu finalmente finalizei o meu Shrek. E eu nem gastei uma hora. Eu acho que eu gasto uns 30, 40 minutos. Olha só os detalhes, meus amigos. Eu dei o meu melhor nesse Shrek. E eu acho que ele está o desenho digno de uma hora. O meu desenho favorito foi do Enaldinho. Ele fez todos os detalhes, o corpo inteiro. E seguiu a risca todas as cores do Shrek. E como prêmio, Enaldinho, você vai escolher o que todos vocês vão almoçar. Por favor, só não escolha o sorvete. Deixa eu comer, Enaldinho. Nem hambúrguer, pão, carne e queijo. Eu gosto de salada. Aqui, vocês dois param de querer me influenciar. Que eu ganhei, então eu escolho, tá? Eu acho que eu quero comer uma macarronada. Aqui está a macarronada de vocês. Eu começo sorteando. Eu vou ter ainda uma hora para comer um macarrão. Vou poder comer com calma. E eu vou ter quanto tempo? Eu nunca vou conseguir comer esse prato inteiro em um minuto. Sendo assim, me restaram 10 minutos. E eu acho que é o tempo suficiente para comer esse prato. Se bem que ele é bem grande, né? 3, 2, 1 e podem comer. Tá duro, difícil de comer com um minuto. Eu não consigo comer assim. Lari, o seu tempo está acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Você está com fome de inteiro. O meu tempo é de 10 minutos, né? Um tempo até bem bom. É, não sei se no processo de preparo, a produção, errou um pouquinho. Está um pouco frio o meu macarrão. Como eu tenho uma hora, eu acho que eu vou esquentar isso aqui no micro-ondas. Bem melhor. Eu acho que eu tenho tempo de pegar um pouco de ketchup também para deixar o meu macarrão um pouquinho mais molhado. Agora sim, eu posso começar a comer o meu macarrão. Eu não aguento mais comer. Quanto tempo ainda me falta, Marina? Um minuto. Um minuto. Só falta essa garfada aqui. Vou usar até a mão, que eu não aguento mais esperar. Como eu tenho o tempo, estou comendo vendo o vídeo no YouTube, né? Hum, acabei. O próximo desafio vai ser um desafio de massinha. Eu quero que vocês façam um combo de sanduíche, batata frita e refrigerante. Nessa rodada, eu botei para fazer esse combo de massinha apenas um minuto. O que vai sair para mim dessa vez? Tomara que eu tenha tempo. 10 minutos. Se saiu um minuto, 10 minutos, para mim sobrou uma hora para eu fazer minha arte. Todo mundo já separou sua massinha, então vamos lá. 3, 2, 1, começando. Meu Deus do céu, eu tenho só um minuto. Vamos lá. Já fiz aqui o pão, a carne, o queijo. Aqui eu estou fazendo o refrigerante desse jeito aqui. E para fechar as batatinhas. 5, 4, 3, 2, 1. Confesso para a moça que eu acho que eu fiz um milagre. Fiz o sanduíche, o refrigerante e a batatinha. Foi melhor eu conseguir fazer em um minuto. E eu nem tenho tanta pressa assim igual aos meninos, porque eu tenho uma hora para fazer minha obra de arte. Então eu vou pegar aqui, ó. Está vendo que são dois tons de amarelos diferentes? Eu vou usar esse para ser o queijo e esse para ser a batata frita. Eu gosto de refrigerante de cola e eu gosto daqueles que vêm em garrafas, sabe? Então eu vou começar a moldar aqui a minha garrafinha. Aquela famosa KS. Acabei de fazer um hamburguinho e agora eu estou tentando fazer o pão. E eu vou tentar fazer o pão um pouquinho menor que o hambúrguer. E agora eu preciso fazer a parte de cima desse pão um pouquinho mais grossa que a parte de baixo. Eu já dei andamento em bastante coisa aqui. Olha, o meu hambúrguer, coloquei até um pouquinho de gergelim em cima. E estou finalizando as batatas aqui. E elas estão ficando num formato que dá vontade até de comer. E agora só falta o suporte para a batata. E eu vou começar aqui amassando bem essa base e fazendo as dobradiças. Vixe, espera aí que acho que grudou no papel. Para finalizar, vou fazer a minha última batatinha. Gente, a batatinha eu estou só enrolando e dando uma modeladinha aqui, ó. E assim ficou. A batata, o hambúrguer e o refrigerante. Agora é só tirar essa camadinha aqui de massinha. Ih, eu acho que eu consegui completar esse desafio em uma hora. Esse é o lanche de um minuto do Enaldinho. Esse é o lanche de dez minutos da Lari. E esse é o lanche de uma hora do Luiz. E o melhor lanche de massinha é o do Luiz. É mesmo? E o que eu ganho? Nada. Vamos para a próxima rodada. O próximo desafio é ficar um minuto, dez minutos e uma hora sem celular. Ficar sem celular durante uma hora é impossível. Eu não posso tirar uma hora. Eu tenho que responder meu namorado. Eu não posso ficar sem meu celular durante uma hora. Eu tenho que gravar meus vídeos. Eu também não posso ficar uma hora sem meu celular. Eu tenho um ensaio do meu show para fazer. Inclusive, se você não viu, está na descrição o link de todas as cidades que eu vou fazer. Eu não estou nem aí. Bora sortear. Deixa eu ver quanto tempo eu vou ficar sem celular. Um minuto. É o tempo de eu ir no banheiro. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar sem meu celular. Ah, não. Uma hora. Pelo menos eu não vou ficar uma hora sem meu celular. Eu vou ter que ficar dez minutos. E agora? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Cadê meu celular? Eu preciso jogar meu joguinho, gravar meu vídeo e viver minha vida, né? Ai. Quanto tempo ainda falta, Marina? Cinco, quatro, três, dois, um. Você está liberado, Enalto. Coisa boa. Bom, amigos, eu acho que eu não preciso mais ficar aqui com vocês. Boa sorte sem o celular de vocês dois. Eu não aguento mais, eu quero meu celular. Eu acho que não foi nem metade do tempo ainda. Não foi, né? Porque o Luiz não terminou os dez minutos dele. Quinhentos e cinquenta e cinco. Quinhentos e cinquenta e seis. Quinhentos e cinquenta e oito. Quinhentos e cinquenta e nove. Seiscentos. Ha, ha, ha. Olha as horas. Ainda faltam cinquenta minutos pra você. Toma. Mas sério, parece que são três horas que eu já estou aqui sem meu celular. Eu não consigo tirar o olho dele. Eu estou com muita saudade. Uma hora faz muita diferença na minha vida. Lari, o tempo acabou. Sério? Sério. Ai, olha aqui. O meu namorado tem mensagem. Ai, tem várias mensagens. Tá cheio de notificação. Eu não gostei desse desafio. O próximo desafio é quem conseguir ficar sem falar. Por um minuto, dez minutos e uma hora. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar sem falar. E eu já vou adiantando que eu não aguento ficar muito tempo, viu? Ai, um minuto. Perfeito. Eu tenho um monte de coisa pra resolver. Ficar muito tempo sem falar pra mim vai ser péssimo. Uma hora sem falar nada. Meu Deus, eu me ferrei. Eu acho que pra mim restou, mais uma vez, dez minutos sem falar. E eu estou precisando mesmo de um tempo sabático. Deixa eu dizer minhas últimas palavras. Até daqui a pouco. Minhas últimas palavras é ameixa. Minhas últimas palavras. Te amo, mãe. E não podem tirar essa fita, hein? Meu tempo acabou. Um minuto já foi. Boa sorte pra vocês que vão ter que ficar aí caladinhos. Luiz. Ô, Luiz, acorda. Deu dez minutos. Pode sair daí. Eu posso falar? Claro que posso. Nossa, nos meus sonhos eu estava falando. Bobinho. Você não pode falar nada, hein? Hum. 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 Nossa, eu não acredito. Esse tempo não passa. Eu não consigo ficar muito tempo sem falar. Eu tenho um monte de coisa pra resolver. Eu acho que eu já sei. Eu vou dormir. Dessa forma o tempo vai passar rapidinho. Rinaldo. Rinaldo. Aqui. Eu preciso conversar com você sobre os vídeos. Preciso conversar com você sobre os vídeos. Tira isso aí. Hum. Eu preciso conversar com você. Hum. Você não vai tirar isso, não? Hum. Você acha que eu tô com cara de bobo? Tira isso logo. Hum. 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 Ah, eu vou fazer o seguinte. Quando você quiser parar de gracinha aí, você me chama. Mas isso é pra hoje, tá? Isso é pra hoje. Rinaldinho. Rinaldinho. Acorda. Agora você já pode falar. Pode tirar a fita. Hum. Pode falar. Já deu uma hora. Ah. Caramba. Eu não acredito que eu fiquei tanto tempo sem falar. Esse desafio tá começando a ir longe demais. Próximo desafio é muito fácil. Quem desenhar o melhor Homem-Aranha vai poder escolher o jantar. de hoje. Eu vou começar sorteando e dessa vez eu vou ter uma hora. No meu caso, eu vou ter 10 minutos pra fazer o Homem-Aranha de caneta 3D. Ah, já vi que eu não vou escolher minha janta. Um minuto pra fazer o melhor Homem-Aranha? 3, 2, 1. Pode começar. Como eu não tenho muito tempo, eu vou começar fazendo o meu boneco aqui, que vai ser basicamente um boneco, né? Porque eu não tenho tempo nenhum. O diferencial dele vai começar agora com a teia, que ele vai lançar assim. Super incrível. E a teia é mais ou menos um hexágono assim, né? Mas eu vou fazer várias teias. 3, 4, 3, 3, 2, 1. Pode largar a caneta. Eu tenho 10 minutos, mas também não posso dar bobeira. Eu vou optar por começar fazendo como se fosse um cabeçudo de Homem-Aranha. Então, ó, essa aqui é a cabeça do meu Homem-Aranha. Assim. E o corpinho não tem jeito, mano. Eu vou ter que fazer um pouquinho mais rápido, porque em 10 minutos eu não vou conseguir fazer nada muito elaborado. E agora eu vou fazer várias listras assim. Agora eu preciso trocar esse filamento e clorelite vermelho e azul. Vou começar fazendo a cabeça do meu Homem-Aranha. E eu acho que começa aqui assim. Aqui vai ser tipo o rosto dele. E aí daqui eu tenho que puxar um braço já. Vocês vão entender o que eu tô fazendo daqui a pouco. Ó, tô agora colorindo aqui o meu Homem-Aranha. E eu acho que tá ficando legal. Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que eu consigo matar isso aqui em 10 minutos. Não vai ser muito trabalhoso, não. Preciso finalizar meu Homem-Aranha, que já tá quase todo colorido. Esse aqui é o rosto dele. E agora eu preciso fazer os desenhos das teias dele no corpo dele. Eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Últimos detalhes de azul. Cinco. Ai, meu Deus. Quatro. Ai, tá quase. Três. Ai. Dois. Ai. Um. Acabou, Arnaldinho. Foi o que deu pra fazer com 10 minutos. E quem ganhou o desenho de caneta 3D foi a Larissa. Parabéns. Ai, obrigada. Eu posso escolher minha janta? Pode sim. Como deu muito trabalho pra fazer esse Homem-Aranha de caneta 3D, eu quero uma pizza. Mas eu quero uma pizza bem trabalhada. Com muito queijo. Hum, eu quero uma pizza. Como o pedido da Larissa é uma ordem, a pizza de você já está aí. Como eu escolhi, eu vou sortear primeiro e eu vou ficar com 10 minutos. Será que eu consigo comer isso tudo em 10 minutos? No meu caso, eu vou ter pra comer essa pizza uma hora. Pelo menos aqui eu me dei bem. Ah, isso quer dizer que eu vou ter um minuto pra amassar essa pizza? Então vocês podem comer em 3, 2, 1 e valendo. Luiz, o seu tempo está acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Eu comi o máximo que minha boca aguentou. Eu cortei o pedaço da minha pizza porque eu quero comer com calma. São 10 minutos, mas eu também não preciso correr igual o Luiz, né? Nossa, e ela está bem cheia de queijo. Olha isso, olha isso. Eu tenho uma hora pra comer. Então eu estou aproveitando pra bater umas pautas que eu não consegui bater mais cedo porque eu não conseguia falar com o Thiago. Estou aproveitando também pra convencer algumas pessoas sobre algumas coisas do meu show, que a igreja vai sair. O fato de eu ter uma hora pra comer essa pizza é tão libertador. Já passou metade do tempo, hein, Lari? Já? Agora sim. Pizza com ketchup é muito melhor. Como eu tenho pra isso, eu coloquei. Lari, é agora. 5, 4, 3, 2, 1. E acabou o seu tempo. Comi metade. O bom é que eu como o resto. Ah, já passei da metade. Quanto tempo eu tenho, Nina? Rinaldinho, você ainda tem 30 minutos. Ai, meu Deus, mais do que o suficiente. Nossa, eu posso comer a palestina no cada pedaço. Ai, Rinaldinho, eu estou com mó inveja, mano. Eu só queria ter mais tempo pra comer. Será que eu não posso comer nem um pedacinho, Nina? Pode não. Eu estou com fome. Já está de noite e o próximo desafio é com vocês, os inscritos do canal. Vocês vão ter uma hora pra seguir o Rinaldinho no Instagram, arroba Rinaldinho. Além disso, vocês vão ter 10 minutos pra poder deixar o like nesse vídeo. E um minuto pra se inscrever aqui no canal e ajudar a gente a bater 30 milhões de inscritos. E se você já for inscrito, comenta. 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 E se você já for inscrito, comenta.